Unisma, ativista pro RDTL, preocupa com a decisão do Ministério Público, nebe arquiva, queixa Unisma. Lihussi, Conferência e Imprensa, terça-feira, Unisma, ativista pro RDTL, preocupa com a procurador titular, Adérito Antônio Pinto Tilman, nebe arquiva, queixa Unisma, com a acto brutalismo, membro Polícia Balon, e atinam Gringua Lima, notinam Gringua Ualu, a soro membro CPD RDTL. Porta-voz José Martins Tequiliras, processo de queixa, nebesira, apresenta, arquiva. José Pretas Belo, Rosalino Cardoso, José Martins, aliás, Tequiliras, no Virgílio da Silva Correia, no dar vítima, no ato queixa anterior procurador-geral da RTL, senhor, doutor José da Costa Siménez, e a loram, Sia, Pulanjúlio, Tina, Rihunrua, Ruanolo, com o número, Atosnen, Tonolo, Recensia, Mamuquito, Tina, Rihunrua, Ruanolo. Senhor, doutor Adirito Antônio Pinto Tilma, pode arquivado, vale queixa, com o número, nebe, temitiana, e aletena. Não é a minha vítima receita. Procurador, senhor, doutor Adirito Antônio Pinto Tilma, né, despacho de arquivamento, tamba. desde Tina, Rihunrua, Lima, to Tina, Rihunrua, Sanolo, Recensia, como o Malberto, e a Zapderradel, e para itserido, momento, sai vítima. Bá, atos, crimes na atuação. Brutal, honjói, você ocuera no policia, sira balu. E crimes hiracnei. Atá maté queixa, baraclós, ba, Ministério Público, má, betó, enloro, procurador no tribunal, sidaú, ação concreta ruma.